Pessoal Cadê a gente quer poder quebrar? Quer pular... Uai! Vem aí, meu mano! Ele tá morto. Ah, não chegou o tanto. Ah, o outro é o... Onde é que são os seus pinheads? É lá do outro lado. Fica no meio também. Tem um, dois. Esse do meio é bom. Fogos. Aparelho de novo. Tá resetando bem no gancho. Vou parar a cura com o conto. Ah, não parou. Ué, não tem que ir em forca, não? Ah, não. Tem. Como é esse doidinho? Parece animação antiga. É lá o Vaiman. Vocês são em suas caras, velho. Ah, Vim. Sério, velho? Ah, vim. Ah, vim. Esse inimigo está o que foda, hein? Vai cair pelo vento? Ah, achei que buscava, mano. Nossa, o inimigo ficou aqui em vez de ir pro Saluma. Ele não quis acelerar? Não, também nem quer ir, irmão. Vou pegar pra tampar ele agora. Tem um layout bom aqui, hein? Deixa eu te falar que... Nenhum noed se vou usar nessa parte aí da cê bota na fé. Tá boa pra mim, mano. Claro, Noura. Tem game passando ali. Ah, passou, cara. Droga. Não sei dar o foda-pipo. Não sei dar o foda-pipo. Não sei dar o foda-pipo, cancelir o choque. Ele vai tentar ajudar o vinho agora. Será que vai vir mais rápido? Não, 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 não. Não, 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 não. Eles vão querer tentar esse crescimento aí? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah! Ah! Não acredito. Então, canção... A nutriz é imfacível. Eu chego que é em res, só no meio da rua Ah, resetou o gusse Resetou no gem, mano Tô perto Porra? Armário? Será que você repara aí? Tem que ouvir marca, mano O armário da caixa d'água, talvez? Tentura Caraca Hahahaha 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 Não chega em nada, não Hahahaha Hahahaha Hehehe Hahahaha 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 Se eu passava aqui, o Gusto... O Gusto... Ah, salvou, maldito! Caralho! A gente foi aí assim, mano! Eu tô igual a Adriana lá do clip Não, pra Lívia Claro, o Nuri pegou... Ah, o Nuri tava com cedo, né? Ele tinha pegado o gen do fã Caracara está aqui Ainda é loucura, né? A gente vê que tá Porque eu não tenho o que fazer mais não Olha o Dracarys pra lá Cuidado pra ter garantia da morte Era melhor, né? Eu achei que o Nuri tinha ido lá pegar hoje, hein? Será que ele foi resetar? O Corvo não foi lá O Corvo não foi? Ele foi no caso Ele foi no caso Ele foi no caso Ele foi lá Onde ele foi? O Corvo não foi? O Corvo não foi? Se ele tiver lá no 9, eu acho que ele fofa. O cover não esteja no 9. É oi. É oi. Eles estão no 1 e só 1. Vou curvar ali. O cover voar no fundo. Puta merda. É logo o prodígio. Eu podia ter dado o susto. Caralho que susto porra. Do nada uma ela estuda na cabeçada. Caralho mano, não pegou o choque no gusto. Mano, o choque não está pegando no gusto. De todas. Mas deva. Vai deva. Vou ter gastado 1. Esse cara está jogando certinho. Vai Dracarys. Pode BL colocar doctor ou não? Eu acho. Não. Acertei se agora o Vinho tava voltando e o Dracar falou, não, 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 calma aí. Só passando. Aí o Vinho voltou. Cara, doctor, eu tô vendo aqui, doctor ele é tão... Mano, ele é tipo o Billy, né, das partidas da contra. Que? Mano, vou tomar o torredom pro bus. Se o Dracarys passar por fora, ele tá lá no armário. É, ele tá lá no armário. Não, é que eu dei choque, né? Ai! Mano... É, deu lá. Tô no Vinho. Nossa, o Jindu vem 9 em 9, mano. O Nuri pegou. Não, o Nuri vai pegar o Jindu. Ué? Caralho! Vai dar pre-drop, não quero deixar, não quero deixar, não quero deixar. Caralho! 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 Ah, ele deu o W que sobe, mano. Deu choque, não. Sobe escada, não. Caralho! Infelizmente, não. Caralho! Eu peguei o Dracarys, mano. Caralho! Redonho! Cuidado! Caralho! 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 Eu odeio isso, mano. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Caralho, acho que isso a ser o W mesmo? Ah, ah, ah. Hmm. Ah. Caralho, tá os três aqui? Nossa, Dracarys, o que que eu fiz, mano? Ah, o quê? O quê? Ele tava do meu lado, eu escutei, eu nem se gemei, era do meu lado, mano. A distância que ele pegou, velho. Ah, ele vai usar o infinito. Ah, ele tem que quebrar a porta, né? Melhor do que para ele, né? É, sim, sim. Caralho, que é doideira, mano. Ué? Tem um gen avançado, mano? Os três aqui? Aparentemente, sim. O Vim não tava sozinho aqui, mano. O Vim é meu último penh... Vim, Vim! O que é o seu? Enganchei o oço, né? Enganchei? A primeira vez eu mori, eu já peguei um penhaz. É, aqui não tem... É uma bola, eu falo. Vai lá. Caralho, quatro ganchos separados, pô. Ah, bom que tem nenhum freste. Aqui quem tá passando porra, né? Aqui não é uma bola, não é? Maschter... Sim, sim. O Nuri pegou de volta lá no... Ah, o Nuri pegou de volta. Ah, o Nuri pegou de volta. Tracarys eu vim aqui. O Nuri pegou de volta. Ah, o Nuri pegou de volta. Caraca. Poxa. Mas que eu ia... Eles não tão gêmeo? Só tinha Nuri em gêmeo. É, só tinha Nuri em gêmeo. O Nuri vai salvar... Ah, eu vou ser obrigada que eu me ta salvo no Nuri, cara. Teriu o busto, mano. Tá foda agora, mano. Não tem como deixar 4 vivo por muito tempo. Nossa, essa é a minha dureza, hein. Meu Deus. É, eu vou ser assim, mas eu leio, mano. Eu esqueci de dar o shot. Eles vão poupar, eu digo pra lá. Não era melhor o busto ter ficado assim como tudo. Ah... Ah, vão tancar. Caralho, mano. Ah, não. Nossa. Eu achei que tava aberto aqui, velho. É. É. Pera, o Nuri deu W? Puta, não era da ver. Ele deu W, eu mei. Vim morre. O Dracarys seria uma boa. Não, o Dracarys já deve ter aberto o outro lá. É o Nuri, né? Hum... Nossa, ele demorou pra pegar. Não, eu gosto. Eu gosto. Eu vou no Dracarys. Ele abre, eu acho. Abre não. Nossa. Eu acho que abrisse. No Dracarys. Não é! Ah, E dessa. Escuto o Dracarys. Ressa... Ah, essa menha é uma desgraça, velho? O que é isso aí? É um principal diferente, velho. Eu vou rebocar essa menha toda, mano. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, se eu tivesse com o meu Adam... Ele não chega. Não. Tem ela aí? Vamos só abrir essa porta. Uh, rapa cara. Ninguém ficou pra ajudar ele. Vai recortar. Aí Dracarys lembra dele. Caralho! Ah, eu tenho sem Eruption, caralho. Nossa, eu fui na forca chutar aquele jenço porque eu achei que eu tinha Eruption. Sério? Mano, o pior é que tu ficou tipo olhando o tempão pro pop e aí você não botou Eruption. Pensei mano, não é possível. É isso, Gusto maldito. Tadinho do Vim mano. Ah, vou tirar um Penhreza. Que eu não paro ainda o Jendor. Não, não. Resetaram... Ah, eu odeio jogar sem Speed de Rafe, cara! Eu vou abrir, mano. O Vig mandou ali. Eu não tava no lobby, falador. O Vig mandou o que? Eu não tava no lobby, falador. A hora que você mandou raif, ele. Agora é espectro. Achei que ele ia gritar, que é o mundo. Achei que ele ia gritar, que é o cara expensou. Ele tentou ganhar no reflexo, ele é maconheiro. Porra, ele ia pra ganhar. Não, se ele ganha, se eu fechar, eu... Não, eu que tava. Então, se eu fosse o Rafe, né? Ah, ele foi ligeiro, velho. Agora ele nessa cerca aí. Eu tenho certeza que ele cai. Esse cara, né? Ele lupa no sozinho. Nossa. Ele tá aí ainda. O que que é o raciocínio dele? Por que que todo mundo toma esse sítio na parte? Eu não entendo, velho. Caralho. O Dracarys já pegou de volta esse gênero. Pegou um, não? Nossa, o Dracarys tava aqui, velho. Poxa. Ah, cara. O Dracarys, que foi você. Abre o Dracarys do Dracarys. O Dracarys? A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, tipo, eu tava saindo aqui da invisibilidade e a minha leve morreu, porque mano, será que o Vand caiu bem na hora que eu ia sair para derrubar? Liga na play Liga na play Liga na play Liga na play Nossa, ele pegou ele Não Que? Deve ser lá no quadro Salvou? Ué Caralho, eles estão jogando para ficar para o save, cara Ah, tá zerado, mano Ah, tá zerado, mano Pô, joga mal isso aqui, mano, eu trolei naquelas horas lá do Dracarys também Eu era para ele cair do lado, tá ligado? Na janela Eu derrubo ali ali, era dois, gente Eles não executam Por que que não droppou, mano? Por que que não droppou, mano? Ah, assim... Ovarou? oh Reblocou, caralho. Engraçado, mano. Tá morto, eu acho. Eles popa a Dufa lá. Caralho, eles jogaram esse 3x1, mano. Eles deram bom, mano. Agora vai. Eu entendi, cara. Eu entendi. Nem potente. Olha, eu entendi. Vai, você está ali porra. Ele está ali... Ele está quase para o próximo. Ou ah. Oh, maldito. É fim-se? Pegou o main. Eu pulo no scroll, amigo. Você não vai conseguir pular de volta. Você pula no scroll? Sério? Sim, sim, mãozinha gamer. Tem que começar a mudar os baits, mano. É, tu devia ter ficado na caixa d'água, né? Eu não vou tomar esse gem porque eu fui quebrar... Tem. Ah... Caralho, vim tá na main. Vou cagar pra vim na main, por enquanto. Morreu? Ah, tem pallet. Sabia que você ia fazer isso. Caralho, pior que eu sabia que ele ia fazer isso, mano. Eu até dei W pela parada. Pera, cadê? Achei. Era... Ah, eu fui me errado, né? Ah... Ai, cara. Pior que eu derrubava, mano. Mano, eu botei fé no... Como é que fala? Fiquem quieta. Eu não vou cagar. Ele não tá indo por volta, mano. Nossa, acho que eu vi, né? Vou ir lá do fundo. Ah... Bejauvoo? Bejauvoo? Cara, eu tiro no Dracarys tem jogo, mano. É que eles jogaram bem no inicio nas X. Eu arrisquei um For The People agora, hein? Não batendo no BT. Ah, tá morto. É que eu abri essa porta de novo, né? Não precisa, porra. Mania, porra. Eu tô sentindo que esse 3x não tá melhor do que o outro pra mim agora. Olha o 3x que eu tenho aqui. É, 4x7 e... É o gosto perfeito. É o jogo de Hakoto. Vai se foder, mano. O gosto de seu tempo é esquisito, mano. Mas na real... É o jogo de Hakoto. Vai se foder, mano. O gosto de seu tempo é esquisito, mano. Tá morto aqui, eu acho. Tem Polity aqui atrás da mim, velho. WTF? Não vou estar falando aqui, eu só caio. Ah, Vin, você acha que só vou ser encucado nessa porra, velho? Tá atirando, mano? Eu vim provando do Prato Veneno. Ah, eu odeio jogar sem speed, velho. Ah! Não dá. Nossa, tem muita Polity aqui ainda, né? Nossa, tem muita Polity aqui ainda, né? Ah, eles são 4, né? Não. Ah, tomei, velho. Caralho. Acho que é do teu lado. Hã? Não, Polo. Ué? 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 Por que... Não tinha nenhum de avançado? Esse túnel do vinho? Deve ter ficado alguém aí pro 7. Não? Ah, vamos com isso, não se botou pra falar. Hã? Hã? É o Gus é que ta lá então. Hã? 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 Caralho, mano!